Hoje é o segundo dia do encontro entre a Justiça Militar da União e a Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A reunião acontece em Brasília. O repórter Daniel Vasques acompanha os trabalhos e ao vivo tem mais informações. Boa tarde, Daniel. O que foi discutido? Boa tarde, Erika. O encontro começou por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira e contou com pelo menos 4 palestrantes. Entre os assuntos discutidos, os direitos da criança e do adolescente no contexto da violência armada e a jurisdição civil e militar com base em entendimentos anteriores da Corte Interamericana. Eu estive no local e conversei com alguns destes palestrantes conforme a gente assiste agora na reportagem. O papel da Justiça Brasileira no julgamento de militares. Este foi o tema da palestra do ministro do Supremo Tribunal Militar, Arthur Vidigal de Oliveira. O Superior Tribunal Militar tem magistrados que gozam das prerrogativas e dos direitos e dos deveres inerentes a qualquer magistrado brasileiro, seja pela imparcialidade, seja pela inamovibilidade, seja pela sua independência no julgamento. Diferentemente de outros países, como Estados Unidos ou Chile, a Justiça Brasileira não possui uma corte marcial, aquela responsável por julgar crimes das forças armadas. No Brasil, a Justiça Militar integra o poder judiciário como justiça especializada, assim como as justiças trabalhista e eleitoral. Uma proposta de lei que tramita no Congresso prevê a alteração da Lei de Organização Judiciária Militar. Hoje, um réu civil é julgado por um Conselho de Justiça formado por um juiz federal e mais quatro militares. Com a mudança, um crime militar cometido por um civil passaria a ser julgado apenas por um juiz da Justiça Militar Federal e não mais pelo Conselho de Justiça. Esse magistrado, e essa é a grande mudança que nós apresentamos ao Congresso, ele seria competente monocraticamente para julgar o civil nos crimes que porventura vêm a cometer e incidam no Código Penal Militar. Em outra palestra do dia, o professor de Direito Emílio Camacho, da Universidade Católica de Assunção, no Paraguai, falou sobre o respeito às constituições nacionais em meio à crise nos países latino-americanos. Ele defendeu a integração democrática dos países inter-americanos. Lembrando que o evento continua agora à tarde, são outras quatro palestras, ele se estende até a próxima quinta-feira. E quem quiser pode acompanhar o evento em casa, pelo computador, através do site do STM na internet. Anote aí se você ficou interessado em assistir, é o site www.stm.jus.br. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Daniel, pelas informações.